Bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar como trocar a bateria desse relógio aqui, o Sport, relógio digital. E antes de começar, já quero convidar para você se inscrever nesse canal, deixar seu like e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Aqui no fundo da tampa do relógio, já dá para notar que os parafusos são o modelo Philips, mas com uma chave aqui, uma chave de precisão de ponta Philips, vamos girar sentido anti-horário e remover os parafusos. Essa parte aqui é muito fácil. Cuidado com os parafusos, porque são pequenos, tem que ficar bem reservado para não perder. Porque se não, dá o maior trabalho para poder achar. Só falta remover um, o último. Pronto, essa é a parte fácil, a remoção da tampa. Esse tipo de máquina aqui eu nunca vi. Tem duas molinhas aqui. Esse protetor aqui da bateria, eu vou tentar puxar aqui. Se não conseguir tirar, vai ser necessário puxar essa máquina aqui do mostrador. Mas pelo jeito aqui que eu já vi, que eu já anotei, eu vou conseguir. Coloca o dedo aqui na máquina e vai puxando. Reserva esse protetor, porque vai ser necessário, no final, colocar ele novamente. A bateria é a 2032. O código da bateria, CR2032. Qualquer relógio digital vai ter três opções. A mais comum é essa daqui, a 2032 CR. Alguns relógios também tem a CR2016. E, em casos raros, alguns relógios digitais tem a CR2025. Eu vou ter que remover todos esses parafusos aqui, dessa proteção de prático que está sobre a bateria, com a mesma chave Philips. Com muito cuidado. É só remover todos esses parafusos. É um serviço bem suave. Tem que ser feito com paciência. Já está chegando ao final. Esses relógios digitais parecem ser simples, mas, na hora de trocar a bateria, é muito mais complicado do que um relógio desse tamanho aqui. Um relógio em V que está robusto, desse tamanho aqui, não dá o trabalho que um relógio digital desse aqui dá. Mas, como eu falei, serviço de relógio, é um serviço que tem que ter bastante paciência. Já afoguei. Agora, com cuidado, tem essa parte aqui. Eu vou tentar levantar. Só tem esse parafuso aqui ainda. Precisa afogar um pouco mais. Vou tentar aqui mais uma vez. Pronto. Aqui é o maquinário do relógio. Tem que tomar muito cuidado, porque qualquer coisa aqui vai danificar a placa. Tem que ter bastante cuidado. Essa parte aqui é só colocar de cabeça para baixo. cuidado com os parafusos. É muito pequeno. Fácil para perder. Aqui é a bateria com o dedo mesmo. Parece que ela tem uma trava aqui. Vou pegar uma chave aqui mais. É como eu estava falando. Trocar a bateria de relógio digital não é tão fácil como é trocar de bateria. Pronto. Soltou. Como eu estava falando, trocar a bateria de relógio digital não é tão fácil como é de relógio analógico. Mas, enfim, consegui remover. Está um pouco suja essa bateria aqui, mas aqui tem um código dela. É a CR2032. É a bateria mais comum em relógio. Eu estou aqui já com ela em mãos. Como a bateria ainda está boa, eu estou fazendo só uma demonstração. Vou colocar a mesma bateria. Ela vai ficar assim nessa posição. Por dentro. Agora é só colocar. A referência vai ser essas duas molas aqui. Ela tem que ficar encaixada aqui nessas duas molas. Tem que tomar cuidado porque se ficar com mau contato na parte da bateria vai queimar a placa. Pronto. Agora foi acomodado da forma correta. Esse relógio digital já é complicado. Esse aqui está sendo mais ainda. É a primeira vez que eu estou abrindo esse relógio. Agora é só colocar colocar os parafusos. Colocar esses parafusos também é a parte mais chata que tem. coloca e aperta só um pouquinho só para ele não sair do local. E assim vai fazendo a sequência com outros. vai apertando só um pouquinho todos os parafusos da parte interna já estão bem apertados. Agora é só colocar a tampa com cuidado. como tem a mola aqui tem que colocar na posição correta e colocando os parafusos um a um. Esses parafusos é a pior parte como é pequeno dá muito trabalho de ser colocado. Vou tentar aqui colocar com a mão aqui mesmo. Já foi um. Aperta só um pouquinho para fixar melhor. Pronto. Aqui o segundo. Na hora de fechar é bom fechar no formato X como estou fazendo aqui. Coloquei o segundo aqui. Aperta só um pouquinho. O terceiro. com paciência. Pronto. Aperta um pouco. E agora o quarto e último. Vou girar aqui. Aqui. Mais uma tentativa. Quase foi. Mas ainda ainda não consegui. Vou mudar a posição aqui. Agora eu consegui. botar um pouco mais de força aqui no centro do relógio porque tem mola. E vai apertando em formato X. Apertando no sentido horário. Aperta o máximo que puder. Sem tirar o dedo do centro da tampa. Já estou quase finalizando. Tem que fechar bem fechado para não entrar água. Pronto. Observem que o relógio está funcionando normalmente. E está aí. Chegamos ao final desse vídeo. Eu espero ter contribuído com as informações. E mais uma vez não esquece de se inscrever nesse canal. De deixar seu like. E de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Valeu pessoal. Até o próximo vídeo.